Jerry Júnior tinha 18 anos, era estudante e trabalhava como conferente de um supermercado. A menor das iniciais S.A. estudava com Jerry na mesma sala de aula. A menor tinha um relacionamento com o menor das iniciais K.A. O namoro entre os dois era conturbado. K.A., embora demonstrasse ser um jovem tranquilo, era ciumento. E não gostava da aproximação entre Jerry e sua namorada. Os três estudavam nesta escola e tinham se conhecido há pouco mais de oito meses. Jerry e a menor estudavam na mesma sala. No início, os dois começaram a trocar mensagens e a amizade foi aumentando. Isso despertou ciúmes no K.A. Ele chegou a procurar o Jerry para tomar satisfação e pedir que ele não mais se aproximasse da namorada. Jerry pareceu não se importar com a situação e continuou a amizade com a menor. K.A. resolveu colocar um ponto final. O Jerry era um menino altamente educado, calmo, na dele. Era um cara altamente impolido. O outro não, o outro era mais áspero, era mais assim, avaroçadinho um pouco, entendeu? Mas também não era cara de criar confusão também dentro da escola. Porque na escola lá, eu tenho 21 anos que sou diretor daquela escola. Nunca vi nenhuma discussão naquela escola. Eu vejo ela com ele o tempo todo, com o namorado dela, que é o criminoso, pode-se dizer assim. Eu vejo sempre ela com ele no corredor, na hora do intervalo, estão conversando. Nunca vi ela nem conversando com o Jerry. Sempre que se encontravam nos corredores da escola, Jerry e K.A. se estranhavam. K.A. não admitia que a namorada se aproximasse de Jerry. As desavenças entre os dois foram aumentando. Em todas as investidas de Jerry, a menor contava para o namorado. Partiu daí o plano. K.A. decidiu eliminar o colega de escola. O ódio de K.A. foi aumentando. Ele resolveu premeditar o crime. Veio para a escola armado e saiu mais cedo para aguardar a saída do colega de escola. Sentou exatamente nesta calçada, quando de repente, Jerry cruzou aquela porta. K.A. saiu acompanhando ele. Chegando exatamente neste local, ele disse. Chegou a hora da gente resolver as nossas diferenças. Jerry parecia não se importar. Continuou caminhando. Quando chegou aqui, ele foi surpreendido por um soco de K.A. Os dois entraram em uma luta corporal. Chegando exatamente neste local, Jerry foi golpeado várias vezes por K.A. Jerry não resistiu e morreu aqui mesmo. Eu estava sentada aqui, quando eu vi o tumulto para ali, dos estudantes. Aí corre todo mundo de volta para o colégio. Então, aí disseram, foi um rapaz que deu uma facada no outro. E ele está muito mal. Aí eu vi quando o rapaz vinha, caminhando em volta da calçada. Chegando aqui, ele caiu. E eu fui lá, ainda olhei assim, ele já estava muito desfigurado. Eu acredito que, mesmo que a ambulância tinha chegado imediatamente, não tinha havido mais jeito para ele. Após cometer o crime, K.A. fugiu com a arma em punho. E Jerry ficou sem vida, na porta da escola. K.A. foi apreendido 12 horas depois do ocorrido. De acordo com as informações, ele estava na casa de uma tia. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A arma do crime também ainda estava com ele. Agora, ele está aqui, à disposição da justiça. Ele estava tranquilo. Quando nós entramos, ele estava em frente à televisão, sentado. Já tinha lanchado e tudo. Não demonstrou reação nenhuma. A gente deu voz de prisão, demonstrando o que tinha ocorrido anteriormente. Ele não questionou, o pai também não questionou nada. E conduzimos mesmo até a central.